A Avenida Cruz das Armas é a principal do bairro e serve de acesso ao centro de João Pessoa. O movimento é intenso a toda hora e um desafio para quem precisa se deslocar usando uma cadeira de rodas. É o caso do Josiel, cadeirante há 16 anos, desde que foi baleado durante um assalto. Com o direito de ir e vir limitado, Josiel ainda enfrenta a dificuldade de transitar pelas calçadas, já que muitas são esburacadas, outras não tem rebaixamento nem rampas de acesso. Às vezes é preciso dividir espaço com os carros na pista. Já chegou o termo de eu sair daqui, de sair da calçada e ir para a pista, e um carro já cantou pneu, buzinou por cima de mim, já me esculambou, né? Não tem respeito, né? Às vezes estraga o rolamento, às vezes estoura, né? Que você vê que tem muito buraco, e às vezes é batente, e às vezes a comoção do cadeirante sofre muito aqui, né? Alguns trechos da avenida até tem rampa de um lado e acesso no canteiro central. Mas quando o cadeirante chega do outro lado, olha só o buraco entre a pista e a calçada. Esse aqui, inclusive, é um ponto ainda mais crítico. Veja só, é uma faixa de pedestre, mas não tem acesso no canteiro nem na calçada do outro lado. Obrigada. E aqui também, ó, não tem acesso para cadeirante. E olha que esse é um dos lugares que tem maior movimentação de pedestres, porque dá acesso à unidade de saúde aqui da localidade. Problemas que são enfrentados até para quem caminha. Tem um problema no joelho. Aí, para mim, já é difícil estar caminhando, porque as calçadas são altas, são baixas, não tem acessibilidade nenhuma. Imagina para uma pessoa que usa cadeira de rodas, igual esse senhor que a gente está vendo aqui. Aí eles fazem umas obras, mas às vezes as obras não são, são só para chamar atenção, lá vem aquele negócio bonito, azul e branco, aquele espinto de azul. Mas não tem acessibilidade, não tem funcionalidade nenhuma. Eu conheço muita gente que, inclusive, estão em estado de depressão, por não ter condições de vir fazer uma compra aqui na Avenida Culliazama, comprar um pão, um medicamento. A dificuldade é muito grande, não só para as pessoas cadeirantes, deficientes físicos, mas tem as pessoas idosas, tem as gestantes, tem as pessoas deficientes visual. Isso é um clamor popular da sociedade. Eu me sinto num dever, enquanto sociedade, de fazer esse apelo à Prefeitura Municipal de uma pessoa, através da imprensa, que eles possam sensibilizar contra essa situação. Então, o que seria de urgente para que seja feito? De urgente, a padronização de toda a calçada está vindo de Culliazamas. A exemplo da época das pessoas, a época das pessoas que liga da Praça da Independência, do Lourdin ali, até a praia, é toda perfeita, com piso tátil, rampa para cadeirante, acessibilidade nas faixas de pedestres. As faixas de pedestres, na época das pessoas, tem LED, quando alguém aperta o botão para o pedestre. Aí a gente está vendo duas diferenças, entre um bairro nobre e um bairro periférico.